Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central e hoje a gente tá aqui pra falar de algumas novidades incríveis de Fortnite A gente tá aqui pra falar de vazamentos que estão ocorrendo no game Portanto já sabe o que fazer, é só se inscrever e clicar no sininho de notificações Assim você não perde os nossos mais recentes uploads pra ficar ciente das novidades do mundo dos games, beleza? Pois bem, foi recentemente que tivemos um vazamento no Twitter oficial do Fortnite Battle Royale Leaks Aparentemente, eles encontraram uma pasta nos arquivos do jogo na última atualização Que vai tá levando a novas alterações e novas customizações chegando em breve no game De acordo com o vazamento, teremos em breve customização de veículos Olha só, o Golf Kart, o carrinho de golf, acabou de chegar nessa nova temporada do Fortnite recentemente E parece que a Epic já está testando algumas modificações pro veículo Na pasta a gente pode ver claramente ali Cosmetics e temos a pasta Vehicle Decorations Então isso claramente tá apontando que, pelo menos em teste, a Epic está sim tentando ver a opção de colocar customização em veículos Tanto é que, seguindo pra próximo post, a gente vê ali os assets, né? A gente vê ali os arquivos do jogo que eles testaram uma lhama como objeto de decoração Então, é aparentemente apenas um teste, mas já dá pra saber que eles estão testando E até já utilizaram uma lhama como objeto de decoração nos novos veículos Então o que a gente pode estar esperando? Uma nova grade de opções no vestiário A gente pode estar esperando novas opções de customização em game Talvez uma customização aleatória O que será que exatamente vai chegar? A gente não tem certeza, mas já dá pra saber de uma coisa A Epic está testando sim novidades no jogo E a gente, é claro, tá louco pra saber como que vão ser essas decorações do carrinho Então fiquem de olho aqui na central pra mais atualizações em relação a isso Beleza? Passando pra próxima notícia, também temos novidades em relação ao Ragnarok Então como vocês sabem, o Ragnarok, que é a skin final do passe de batalha dessa temporada Tá deixando todo mundo bem hypado, bem ansioso Pra, é claro, pegar o conjunto completo E uma coisa que a galera tava dando falta Era da questão das cores da skin, né? Na quarta temporada tivemos tanto o Carboneto quanto o Omega Que além de desbloquearem customizações visuais Como capacetes, máscaras, partes melhoradas pra armadura Também liberava cores Você podia alternar as cores das suas skins Isso é uma coisa que tá faltando no Ragnarok Então, obrigatoriamente, um artista entrou no Reddit No fórum do Reddit do Fortnite E postou essas concept arts do Ragnarok com cores diferentes A gente vê ali em azul, roxo, vermelho e verde E olha só que interessante Um líder da Epic deixou um comentário no post Ele comenta Como você iria liberar ou desbloquear essas cores diferentes no jogo se fosse nas suas mãos? Então, um membro oficial da Epic deixou a sua pergunta, né? Ele questionou pra comunidade Como vocês gostariam de liberar essas cores? Claro que a comunidade deixou várias opções Mas o comentário que mais se destacou foi o comentário Falando que deveríamos liberar essas cores Completando desafios Como, por exemplo, matando 15 pessoas com cada uma das armas do jogo Vencendo tantas partidas E assim por diante, né? Você vai fazer algum desafio específico pra liberar essas cores Que nem a gente tem nos desafios diários Esse foi o comentário mais likeado E provavelmente é o que vai se destacar pra Epic Games Bem, o que isso significa pra gente? Se alguém da Epic está se interessando por isso É porque provavelmente tem alguma coisa, tem alguma motrita aí Então, em breve a gente pode estar esperando Talvez novas skins, né? Novas, pelo menos, cores de skins Pro Ragnarok chegando nas próximas semanas Se tem algum desenvolvedor da Epic envolvido e perguntando a opinião da comunidade É porque provavelmente eles vão modificar isso no futuro Até porque faria sentido já que tivemos essa skin colorida na season passada E agora o Ragnarok está faltando isso Portanto, quero saber a opinião de vocês Se vocês acham que realmente precisamos dessas novas cores do Ragnarok E o mais importante Como deveríamos liberar essas skins, né? Essas cores diferentes pro Ragnarok Deixa a sua opinião nos comentários Eu quero saber o que vocês têm de ideia Seja de desafio, seja de level Como vocês acham que deveríamos liberar essas cores diferentes pro Ragnarok Deixa nos comentários que eu quero debater com vocês Enfim, o povo já sabe o que fazer Pra mais novidades de Fortnite e mais do Mundo Gamer É só se inscrever aqui na Central E clicar no sininho de notificações pra não perder nenhum upload Cheque também o portal central.info Nosso website oficial onde lá a gente posta todas as novidades de filmes, games e séries O link tá na descrição Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha Até mais